E aí gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e é o seguinte, hoje eu vou gravar aqui falando mais baixinho porque são duas da manhã exatamente e a gente tem que deixar vídeos para vocês porque eu vou viajar, eu estou inclusive com a minha namorada aqui do meu lado, não sei se ela quer aparecer, ela não quer aparecer, mas eu vou dar aquela gravadinha aqui e vamos ver até onde a gente vai, pelo menos por enquanto, tá? Algumas pessoas me disseram que essa Haki Ron, vou chamar de Haki Ron, vai, esse game aqui do Brick Bronze vai até pouco depois do primeiro ginásio, então a gente vai dar uma conferidinha nisso aqui, se ficar até mais ou menos pouco depois do primeiro ginásio, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar ir até o vídeo da pessoa que desenvolveu esse jogo e vai tentar convencer ela de fazer mais, beleza? O que vocês acham? Vocês topam? Deixem aí nos comentários também e não se esqueçam, façam igual o Giorno falou para vocês aí, escrevam o Brick Bronze aí, beleza? Então agora a gente pode passar por essa ponte aqui, né? Que ela estava em construção e depois que a gente pega o nosso Brick Bronze de volta, ela termina de ser construída, magicamente, por que será? E cara, normalmente a gente não podia subir aqui, a gente precisava de Rock Climb para subir aqui, eu quero até ver se a gente encontra algum Pokémon diferente, alguma coisa assim, mas aparentemente a gente só encontra Pidgey, normal mesmo, nível 7, meu Deus, eu preciso de curar meu Torchic, vamos tentar derrotar esse Pidgey aqui só para pegar um pouquinho de experiência, ou ainda deu Burn, maravilha, maravilha, mas assim, de ataque vai ficar um pouquinho mais difícil de acertar ele, mas a gente pode passar rapidinho no centro Pokémon para a gente ficar 100% com o Torchic, porque tem chance de a gente tomar um, né, tomar um sacode, inclusive o, 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 o send de ataque dele deu certo, cara, a gente errou o primeiro, o segundo Amber ali, mas o terceiro a gente conseguiu derrotar ele bonitinho. Maravilha, eu vou então voltar para o centro Pokémon rapidinho e daqui a pouco a gente está voltando. Bom, gente, acabei de voltar aqui, a gente agora está com o Torchic 100%, vamos tentar batalhar contra essa menina aqui, ela falou do Skitty dela, não li, desculpa, e lá vamos nós. Bom, alguns de vocês também pediram para eu ler os diálogos, vocês não lembravam a história do Brick Bronze, então quando tiver um diálogozinho, eu vou dar uma lida. Então vamos acertar um Emberzone no Skitty, foi um hit KO que a gente conseguiu critar, maravilha, 68 de experiência, estamos lá na metade ali do nível 12, né. Eu acho que quando a gente for fazer o primeiro ginásio, o nosso Torchic vai virar uma Kombi, o Skitty. Mas vamos dar uma olhadinha, vai. Conseguimos ir para a Rota 3, agora vamos enfrentar esse carinha aqui, mas tem uma Pokébolinha ali naquele canteirinho ali na esquerda, vamos ver o que é também. Bem-vindo à Rota 3, a sua presença, a minha presença chocou você? Vamos ver o que esse cara tem. Ele tem um Electrike. Provavelmente uns dois Embers vai resolver ele também, ela na verdade é a Fêmea. Então vamos, Ember. Se a gente não conseguir critar, né, se a gente conseguir critar, provavelmente... Hum, Thunder Wave deixou a gente paralisado. Mas eu vou seguir mesmo assim, cara. Talvez a gente tenha algum Paralyze Heal na bag. Eu vou dar uma olhadinha. Mas a gente conseguiu derrotar o Electrike, a gente não ficou paralisado. E... Vamos dar uma olhadinha, vai. Bag. A gente tem o nosso Bronze Brick aqui na nossa mochila. Mas a gente tem um Antídoto só. Ou bem que a gente podia ter sido envenenado ao invés de paralisado, né, mas... Ok. E a gente conseguiu um Paralyze Heal. Show! Maravilha! Parece até que o jogo previu que isso ia acontecer, né. Mas enfim, agora a gente não tá mais paralisado. Paralisado. Tamo tranquilão. A gente pode continuar seguindo pra cá. Normalmente tinha dois caminhos, né. Tem. Ainda tem. Ok. Vamos então tentar enfrentar essa menina. E depois tem que enfrentar aquele cara ali que tá no meio do mato. É uma Lass. E ela tem uma Rip. Vamos ver se a gente consegue acertar uns Emberzinhos nesse Mareep ali. E ver o quanto que a gente vai... Arrancar dele, ó. Quase que a gente conseguiu levar um ataque só. Ela tá batendo um pouquinho em Tackle. Não tá usando Stab Move. Então a gente vai derrotar ela rapidinho. 73 Experiência e o Torte que foi pro nível 13. Maravilha! Faltam só mais 3 niveezinhos pra ele virar um Combuskin. Quase certeza de que ele vai virar Combuskin durante o ginásio. Enfim. Quase que a gente levou... Nossa, maldito! Paralisou a gente de novo, cara. Letrake maldito. Sempre que a gente enfrenta um desse, ele paralisa a gente. Mas enfim. A gente não foi paralisado e a gente conseguiu derrotar o Letrake. Vamos ver o que que tem... O que que aquele carinha que tava ali no mato tinha. Vamos dar uma olhadinha nele. Meu Pokémon e eu estava apenas brincando um pouquinho por aqui. A gente tá esperando algum treinador passar aqui pra gente conseguir mais uma vitória. Então ele andou vencendo aqui. Vamos destruir então o Streak de vitórias dele. Tem um Putiena. Nível 7. Pode ser que o nosso Ember doa bastante nele. Mas ele tem... Hum, estão paralisados. Oh boy. Começando a ficar nervoso. Sai desse Paralise aí, Tortic. Por favor. Você ainda tem um outro Pokémon pra enfrentar depois desse. Vamos usar um Scratchzinho pra gente finalizar ele. Ih, ó. Paralise tá começando a doer demais. Ai meu Deus. Outro Tackle. Eu preciso de uma Potion. Será que eu tenho um Potion? Eu tenho que ver. Eu acho que eu não tenho. Oh boy. A gente tem 8 de vida só. Se tudo dar certo, a gente não vai ficar paralisado em hora nenhuma. Tomamos um Tackle. Hum, ficamos paralisados. Eu acho que a gente vai perder. Deixa eu dar uma olhada aqui na Bag. A gente tem um Antídoto, o que não vai servir. E Barry. A gente não tem Barry nenhuma. A gente vai perder certeza. Que ele vai atacar primeiro. Ah, senhores. Rip. A gente vai ter que voltar aqui por causa daquele maldito Eletrike. Meu Deus do céu. Mas a gente vai voltar. Então daqui a pouco a gente tá voltando. Ok, tamo de volta. Vamos ver se a gente destrói agora essas Puxiena maldita. E a gente vai bater primeiro agora. A gente não vai estar em condições de paralisia. E a gente vai poder destruir a vida dessa Puxiena. Dessas duas Puxienas, né? Então lá vamos nós. Vou acertar uns Embrisões aqui na cara dela. A primeira quase que a gente derrota em um ataque só. Mas ainda assim a gente tomou um ataquezinho. Um tacklezinho. Agora é a próxima Puxiena. 53 de experiência. E mais um Ember. Vai quase levar a vida dela toda. Ela vai aumentar o ataque dela com um Raul. E agora a gente só dá um Scratchzinho nela. Pra finalizar de vez. Maravilha. Pronto. Vingança. Adoro vingança. Consigam vingança. É gostoso. E agora a gente pode seguir por esse caminhozinho aqui. Cara, eu queria muito aquela Pokéball. Mas a gente ainda precisa de Rock Climb. E a gente encontrou um Shinx. Será que eu pego um Shinx? Eu acho que ele ia ser bem útil se a gente... Ih, eu acho que eu não tenho Pokébola. Tenho? Eu tenho. Tá, ok. Vamos tentar capturar o Shinx então. Porque eu acho que ele vai ser interessante se a gente for usar ele no ginásio de... É, não vamos usar ele porque eu matei ele. A gente encontra outro por aí e a gente tenta capturar ele. Então vamos... A gente conseguiu chegar finalmente em Sylvan City. Maravilha. Eu vou usar o centro Pokémon daqui. Aqui eles mudaram um pouquinho a estrutura do... Opa. Aqui é o ginásio. Então o que que é aqui? Engraçado. Eles fizeram uma outra coisa. Abrindo logo. Ok. Então o criador tem ideias do que fazer ali. Só que aparentemente ele ainda não sabe o que vai ter. Ali, né? Senão... Ele ainda não fez o que vai ter ali. O que me dá ideias de que talvez... O jogo ainda não tá completo. Tá confirmando essa teoria pelo menos, né? Mas enfim. Vamos entrar então no ginásio de Sylvan. Vamos ver se a gente consegue enfrentar a galera. O cara tá falando ali, né? O básico do ginásio. Que eles têm uma especialidade. Que esse aqui é de elétrico. E que... É... Você tem que ter os Pokéboozinho com vantagem. E ele tá explicando como é que funciona também. Que é igualzinho no Brick Bronze. Então a gente tem que fazer todos os quadradinhos ficarem verdes, né? Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto